Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Uma alegria imensa estar com você em mais uma direção espiritual itinerário da castidade. Você que me acompanha pelo canal do YouTube, Frei Gilson Barrasson do Monte, seja bem-vindo. Você que está aqui na TV Evangelizar, seja bem-vindo. Gente, estamos terminando essa série. Hoje é o penúltimo capítulo nosso. Deus, hoje é o penúltimo vídeo que a gente grava sobre esse assunto. Então é com grande alegria que a gente chegou, estamos chegando ao fim de uma jornada. Olha o tanto de coisa que a gente viu, o tanto de coisa que a gente aprofundou. As pessoas que estão comigo desde o início, eu tenho certeza que vocês cresceram muito. Hoje é o penúltimo. Então semana que vem é o nosso último programa sobre esta série itinerário da castidade. E no último programa eu vou falar para vocês como é que vai ser depois. Hoje nós vamos tratar sobre a virgindade. Então é o penúltimo programa, é o penúltimo programa desta série itinerário da castidade. Hoje nós vamos falar sobre virgindade. Falamos muito sobre, há pouco tempo atrás agora nós estávamos falando sobre o namoro, as pessoas que se casam, e agora Santo Afonso quer se dedicar um pouco às pessoas que não se casam. E tem isto, e veem o não se casar como uma vocação. Por amor ao reino dos céus eu não me casarei. Para quê? Para me dedicar só às coisas de Deus. Isso é muito bonito. E é isso que nós vamos ver agora. O dom da virgindade. Eu quero também pedir a paciência sua, porque neste capítulo nós vamos ler bastante. Nós vamos ler juntos. Em alguns trechos eu vou explicar. O texto é um pouco grande. Eu vou lendo e vamos meditando e vamos explicando. A virgindade. Segundo São Cipriano, as virgens que se consagram ao amor do Divino Esposo constituem o segmento mais nobre da Igreja de Cristo. Olha que forte. Estamos falando de um segmento muito nobre na Igreja de Cristo. Vários outros santos padres, como Santo Efraim, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, escreveram livros inteiros em louvor à virgindade. Minha intenção não é abordar aqui todos os méritos e vantagens que adquirem aqueles que consagram sua virgindade a Deus, mas apenas apresentar algumas considerações para que a alma devota possa julgar por ela própria a excelência de tal condição. As almas virgens são extraordinariamente belas aos olhos de Deus. Serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22, 30. O cardeal Barônio conta que certa vez, quando uma virgem chamada Geórgia faleceu, uma multidão de pombas se reuniu ao redor de sua casa. E quando o cortejo se dirigiu à igreja, as aves pousaram no teto e exatamente acima do lugar em que se achava o caixão, permanecendo ali até o enterro da piedosa virgem. Acredita-se que essas pombas eram anjos que vieram acompanhar aquele corpo virginal. A alma virginal que se consagra ao amor de Jesus Cristo torna-se esposa do Filho de Deus. E por que a pessoa se torna virgem? Para ser esposa de Cristo. Por isso, escrevendo aos seus discípulos, São Paulo diz, Tenho-vos preparado para apresentar-vos como virgem pura a Cristo. Nos santos evangelhos, Jesus Cristo é chamado de Pai, Mestre e Pastor das Almas. No contexto das virgens, porém, Ele deseja ser chamado de esposo. Mateus 25, 1. Elas saíram a receber o esposo. Então, quando a pessoa recebe esse dom da virgindade, do celibato, é um chamado a ser... Ou seja, quem é a esposa do padre? É a igreja. Quem é a esposa do celibatário? A igreja. Cristo. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Desse modo, segundo Santo Ambrósio, Santo Inês tinha razão a responder da seguinte forma, aos que queriam que ela se casasse com o filho do prefeito de Roma. Então, Santo Inês queriam que ela se casasse com o prefeito de Roma. E ela dizia, Ofereceis-me um esposo? E ela dizia, Eu já encontrei um muito melhor. Essa união tão profunda e íntima com o Divino Redentor ocorre através da fé. Eu te desposarei pela fé. A virtude da virgindade é, de maneira especial, fruto dos méritos do próprio Cristo. Com efeito, lemos no Apocalipse que as almas virginais seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Dentre todas as almas, elas foram as escolhidas como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Certa vez, a Santíssima Mãe revelou a uma alma piedosa que eles se consagraram a Jesus Cristo. Devem, acima de todas as virtudes, amar a santa pureza, pois é ela, em particular, que os torna semelhantes ao seu cônjuge divino. As almas prudentes que desejam se casar normalmente têm a preocupação de encontrar uma pessoa correta. É verdade ou não é? Você que quer casar, você tem a preocupação, e deve ter essa preocupação, de encontrar uma pessoa correta, digna, amável, com que poderão viver por toda a vida e matrimônio. Em contraste, as almas que encontraram a vida religiosa não têm essa preocupação, pois foram desposadas por Cristo, chamado pela esposa dos cânticos, de amado branco e corado. Branco por causa de sua pureza e coroado em razão do intenso amor que nutre por sua esposa. Olha que forte isso. Você que quer se casar, você precisa achar alguém que seja digno, você precisa achar alguém que seja correto, você precisa achar alguém que seja honesto, você precisa achar alguém que seja amável, você precisa achar alguém com tantas qualidades, e muitos de vocês dizem assim, Éfrey, está difícil. Está difícil achar um homem de Deus, está difícil achar uma mulher de Deus. E aí você pega os religiosos. O meu caso, por exemplo, eu me casei com a igreja, eu me casei com Jesus Cristo, ou seja, eu não tenho esposa física. Eu tenho que viver a minha castidade integral, viver o celibato, entregar toda a minha vida a Deus, e eu não tive essa preocupação. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que a minha esposa é digna? Será que minha esposa é correta? Porque como eu estou casando com a igreja, o meu esposo, o esposo da minha alma, é Jesus Cristo? Ou seja, Ele é correto, Ele é digno, Ele é amável, Ele é perfeito. Então, os religiosos não têm essa preocupação. Ele é tão belo, tão perfeito em todas as virtudes, tão afável, benigno, que não poderia existir um esposo mais distinto, ou mais amável que Ele. Então, olha que forte, aquele que vive o celibato, por amor ao reino dos céus, Ele escolheu o mais belo, o mais perfeito, o mais afável, o mais benigno. não existe um outro esposo melhor do que Ele. Santo Euquério nos confirma, não há nada que possa ser comparado com Sua Majestade, Sua Beleza e Sua Generosidade. Santa Clara, de Montefalco, prezava tanto Sua Virgindade, que dizia preferir sofrer os tormentos infernais, durante toda a sua vida, do que perder esse precioso tesouro. Algumas jovens já recusaram até a proposta de casamento com reis. Olha que forte isso, até com reis. Você vai se casar com rei? Elas renunciaram, a fim de permanecerem esposas de Cristo. A bem-aventurada Joana, princesa de Portugal, rejeitou a mão de Carlos VIII, rei da França. Já Santa Inês de Praga, renunciou uma aliança matrimonial com o duque da Áustria, Henrique VII. Santa Domitila, sobrinha do imperador Domiciano, respondeu aos que queriam convencê-la casar-se com Aureliano, filho do cônsul. Respondei-me, considerando uma jovem que está sendo cortejada por um mornaco e por um palhaço, a quem ele deveria escolher por esposo? Para casar-me com Aureliano, teria de renunciar ao rei do céu? Olha que argumento forte, né? Ora, isso seria uma loucura absurda. Então, a Santa coloca, como é que eu vou trocar o rei do céu por qualquer outro homem? A minha vocação é outra. E firme em sua decisão, essa Santa deixou-se queimar-se viva, permanecendo assim fiel a Jesus Cristo, a quem consagrar a sua virgindade. Quem poderá imaginar a recompensa que Deus reserva as suas castas esposas lá no céu? Para os teólogos, existe uma glória especial reservada às virgens e uma coroa ou alegria singular que os outros santos não têm acesso. Uma virgem que se entrega ao Senhor de São de Santa Teodora vive livre de cuidados inúteis. Não lhe resta mais nada a não ser entregar-se totalmente ao Senhor. Veja, minha gente, aqui eu já começo a falar alguma coisinha. Qual é a beleza da virgindade? A beleza da virgindade, a beleza do celibato, está aqui. Ela vive livre dos cuidados do mundo. Ela não lhe resta mais nada a não ser entregar-se totalmente ao Senhor. É aquilo que está na Sagrada Escritura. Aquele que é casado, ele vive dividido. Porque quem é casado pode cuidar só das coisas da igreja? Não. Se fizesse isso, estaria errado. Aquele que é casado, se você é homem, casou, você tem que cuidar da sua esposa. Não pode viver só na igreja. Tem que cuidar da esposa. A esposa tem que cuidar do marido. Não pode só viver dentro da igreja. Como um padre vive. Como uma religiosa vive. Como um religioso vive. Agora, qual é a graça da virgindade? Qual é a graça do celibato? É a graça de você poder se entregar totalmente a Deus. e não ter outras preocupações. Então, eu, por exemplo, eu não tenho preocupação. A minha preocupação em nenhum momento é tem uma esposa em casa, eu tenho que cuidar dela, eu tenho filho. Não, não. Essas preocupações eu não tenho. A minha preocupação é somente com a evangelização. É somente com a minha paróquia. É somente com as coisas de Deus. Olha, esse é o poder. Esse é um dos poderes da virgindade, do celibato. Santo Ambrose acrescenta, Por não esperar outra recompensa, ela sente-se feliz por estar livre das preocupações do mundo e por poder ocupar-se apenas de Deus. É uma vocação, minha gente. Isso daqui é uma vocação, tá? Então, alguns têm vocação para não se casar. Para se entregar totalmente a Deus. Que coisa linda. E talvez esse vídeo aqui está despertando no coração de jovens, está despertando no coração de meninas o grande desejo de se consagrar totalmente a Deus. Isso é lindo. Consagrar-se totalmente a Deus. Eis sua sublime recompensa. Essa é a recompensa da alma. Se consagrar totalmente a Deus. Totalmente, minha gente. Repito, o casado não pode consagrar-se totalmente a Deus. Ele não pode se dedicar só às coisas de Deus. Tem que se dedicar à família. E não nos esqueçamos que a paz e a felicidade que ela desfruta aqui na Terra são apenas uma antecipação da grande felicidade e glória que espera no céu. As virgens que consagram a pureza de sua castidade a Deus tornam-se tão agradáveis a Ele quanto aos santos anjos. Aquela que é casta é de valor inestimável. A Virgem Maria nos ensinou isso quando o arcanjo Gabriel lhe trouxe a mensagem do céu. Deus deseja tornar-se homem e a escolher-a para ser sua mãe. Proferidas as palavras do anjo, Maria respondeu-lhe humildemente, como pode ser isso se não conheço o homem? Com essas palavras, nossa Santíssima Mãe deu a entender que preferia renunciar à dignidade da Mãe de Deus do que perder o tesouro da sua virgindade. Veja que a Virgem Maria fez um voto de castidade. Ela era virgem. Este é um dogma da igreja, é um dogma. Maria foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Ela não teve Jesus por relação sexual. Isso está bem claro na Bíblia. Mas como é que eu vou ter este filho se eu não conheço o homem? Ou seja, eu nunca tive uma relação e era como se ela quisesse dizer para o anjo e eu não pretendia ter. Eu fiz um voto a Deus. E o anjo diz, calma Maria, você vai receber este filho por obra do Espírito Santo. é como se Deus quisesse preservar a virgindade dela. Entende isso? Porque Deus poderia dizer, e se fosse vontade de Deus, como Maria era submissa à vontade de Deus, ela tinha que aceitar. Eu quero que você tenha uma relação sexual com José. Porque através da sua relação sexual com José, virá Jesus. aliás, o anjo anuncia que a sua prima também está grávida. Só que o anjo não diz que ela vai ficar grávida pela ação do Espírito Santo. Então, mesmo velha, mesmo idosa, Isabel tem um filho através de uma relação sexual com Zacarias. E qual é o milagre? Porque ela era velha, já não podia ter filhos. e ela tem uma relação sexual com Zacarias e o filho vem e é o grande João Batista. O anjo poderia propor para a Virgem Maria a mesma coisa? Eu preciso que você tenha uma relação sexual com José, porque isso dentro do casamento é algo santo, nada de pecado o sexo. Então, vocês vão ter uma relação sexual e da relação sexual virá Jesus. Mas não. Ela diz, eu tenho um voto. eu fiz um voto, eu não conheço o homem. Então, era como se ela dissesse, olha, eu não conheço o homem até hoje, eu nunca tive relação sexual e eu pretendia não ter. E o anjo fala, Maria, fique em paz. É o Espírito Santo, é pela ação do Espírito Santo que você vai ter um filho. Eu quero que você entenda que Deus está preservando a virgindade dessa mulher. E por que Deus está preservando a virgindade dela? Muitas coisas Deus tem a nos dizer através disso. Que a virgindade agrada a Deus. A virgindade agrada a Deus. E outra, se por uma virgem que era Eva, veio a desgraça, Deus levanta uma outra virgem para vir à salvação. Mas, Santo Afonso nos recorda a virgindade de Maria. Era como se, assim como Maria, Deus fosse levantar várias, vários virgens na igreja para serem esposos de Cristo, esposas de Cristo. Então, isso é muito bonito, minha gente. isso é lindo. Segundo São Cipriano, a pureza virginal é rainha de todas as virtudes e a perfeição máxima entre todos os bens. Escreve Santo Efraim, quem preserva a sua pureza por amor a Jesus Cristo é particularmente amparado por ele. São Bernardino, por sua vez, diz que a virgindade ilumina a alma de tal maneira que ela via a Deus de toda forma especial ainda nesta vida e o verá sob a claridade da glória eterna na próxima. Com efeito, certo dia, Deus mostrou a uma grande serva o trono de glória preparado para aqueles que se servem a Cristo em pureza virginal. em grande êxtase ela exclamou ó quão queridas por Deus e pela Santa Mãe são as almas virgens. A gente está falando tanto de virgindade aqui e pode estar surgindo uma dúvida no seu coração. Mas Frei, virgem é aquele que nunca teve sexo? Porque e se, por exemplo, eu recebo um chamado para entrar no convento, eu recebo um chamado para ser padre, mas já não sou mais virgem. Qual é a virgindade que agrada a Deus? Olha, aqui nós estamos falando das duas coisas. Tanto aqueles que se consagram a Deus como freis religiosos, irmãos religiosos, irmãs religiosas, como sacerdotes. Mesmo que já tenham tido relações sexuais, porque pode ter acontecido, muitos vêm de um passado às vezes dolorido, um passado de pecado. e aí há uma conversão e depois decidem entrar para o convento, decidem ser padres. Isso é bonito. Passaram por um processo de conversão, tiveram uma vida pecaminosa no passado e agora, depois de um processo de conversão, querem ser irmãs religiosas, querem ser freis irmãos religiosos ou querem ser sacerdotes e vão a partir daí viver a castidade, vão a partir daí abraçar o celibato. É bonito. Então, nós estamos falando disso. É aquela pessoa que em determinado momento da vida decide consagrar a sua castidade a Deus, a sua vida a Deus totalmente. Isso é muito bonito. agora é claro, mais bonito ainda, não que eu estou querendo colocar no mirarquia, mas também é muito belo, uma pessoa que ela conseguiu ser virgem por toda a vida. Ela percebeu, ela tinha essa vocação e em nenhum momento da vida ela se deixou manchar. Ela perdeu isso, ela perdeu a virgindade. Então, é claro que é muito agradável aos olhos de Deus essa pessoa que também carrega a virgindade no sentido de que nunca teve uma relação sexual e hoje ela é uma irmã religiosa, hoje ela é um irmão religioso, hoje ele é um sacerdote. Então, isso é muito agradável a Deus. Mas, nós estamos falando dos dois. Os dois são belos. É claro que este tem uma pureza que é louvável. É louvável. Eu não quero colocar aqui em grau de hierarquia como se esse fosse melhor do que esse. Eu acho que Deus não vê as coisas assim e não cabe a nós entender como é que Deus vê quem é melhor, quem é maior. Eu acho que isso, a gente até já, eu me lembro de uma direção que eu fiz sobre a imitação de Cristo e isso não é bom que a gente faça. Quem é mais santo, quem é menos santo, quem, ah, porque aquele foi totalmente virgem, ele vai receber uma glória. Isso não compete a nós. isso não compete a nós. Quem vai receber glória maior, quem vai receber glória menor, quem é mais santo, quem é menos santo. O que eu estou querendo trazer e que Santa Fonta está trazendo aqui é a beleza. A beleza dessas vocações. A venerável Francisca Farnese não conhecia um meio mais eficaz de incentivar suas irmãs religiosas à prática da perfeição do que lembrá-las de que eram as esposas de Jesus Cristo. Certamente Deus escolheu cada uma de vocês para se tornarem santas, pois lhes deu a grande honra de ter o filho dele como esposo. De fato, trata-se de uma graça tão inestimável que merece a completa generosidade do nosso coração. Acaso poderia ser diferente? Ao escrever para uma virgem que se consagrar a Deus, Santo Agostinho usou estas palavras. Santo Agostinho, hein? Você deve notar que o seu esposo é muito superior em beleza, mesmo se for comparada a todas as coisas mais belas no céu e na terra. Ao escolhê-la como sua esposa, ele assegurou de conceder-lhe ainda mais os do seu amor. Então, você verá que só há uma resposta possível, amá-lo sem reservas. Que lindo! Santo Agostinho, dizendo, já que você escolheu este esposo, saiba que ele te ama sem reservas, cabe agora a você amá-lo sem reservas. Gente, você pode estar achando estranho tudo isso, mas, olha, eu quando leio isso, é como se essas palavras se ajustam muito a mim. Eu que sou padre, eu que sou religioso, então, por exemplo, se chegar uma mulher querendo o meu amor, se chegar uma outra pessoa querendo o meu amor, essas palavras são muito boas, elas cabem direitinho para mim que sou celibatário, para mim que sou religioso. Olha aqui, se uma mulher quer o meu amor, o amor de um padre, o amor de um irmão, de um religioso, de uma religiosa, então, olha, imagina assim, uma mulher querendo o amor do Frei Gilson e eu diria para ela, longe de mim, longe de mim, você deseja o meu amor, mas eu não posso amar outro, eu não posso amar outra pessoa, senão o meu Senhor, que me amou primeiro. Então, eu diria, eu tenho que dizer para essa pessoa, eu não posso, eu não posso retribuir seu amor, por quê? Porque eu já me dei toda ele, eu decidi que ele seria o meu esposo, eu decidi que eu daria a minha vida toda a ele e que não ia dividir com mais ninguém. Isso é a virgindade, isso é o celibato, eu não vou dividir o meu amor com outra criatura, eu não vou dividir o meu amor com outra pessoa, o meu amor é exclusivo de Jesus. Esse amor é lindo. É muito bom viver o que eu vivo, eu falo assim de boca cheia, eu falo com o coração aqui pegando fogo, eu tenho mais de 15 anos de vida religiosa, entrei com 18 anos no convento, hoje estou com 34 anos, eu tenho 7 anos de padre e meu coração cada vez mais se apaixona por Jesus, eu sou apaixonado, eu sou feliz por ter consagrado minha vida a Jesus, totalmente, totalmente. É muito bom, ele é perfeito, ele é o mais belo, ele nunca vai me trair, ele é o melhor que eu poderia ter escolhido. Agora é claro, eu encho a boca para falar, mas digo, é minha vocação. Você talvez tenha a vocação do casamento e aí você precisa encher a boca para falar do seu casamento. Agora, a minha vocação não era o casamento, Deus pediu para mim renunciar o casamento, renunciei o casamento para ser totalmente dele, porque ele me chamou. Como a esposa de um Deus diz São Jerônimo, você deve deleitar-se imensamente de tal distinção. O mundo se extasia e faz muito barulho diante dos enlaces matrimoniais entre os nobres e ricos, mas você é uma especial possui uma glória infinitamente superior para alegrar-se. Foi desposada pelo rei do céu. Por isso, pode exclamar com fervor e júbilo. Eu posso exclamar, encontrei aquele a quem minha alma sempre desejou. Irei envolvê-lo com todo o meu amor e nunca, nunca o abandonarei. Eu encontrei aquilo que meu coração ansiava. Eu encontrei. Gente, isso é tão sério que eu estou falando. que o amor que eu estou falando que eu encontrei, nenhuma mulher seria capaz de me dar. Nenhuma. Nenhuma. A mais bela mulher, a mais agradável, não ia conseguir preencher o tanto que Deus me preenche. É vocação. É vocação. Eu dava meu testemunho de namoro no vídeo passado e eu dizia a vocês, tive experiência de namoro, tive, mas não preenchem. Se eu hoje sair, se eu hoje deixar o que eu... Hoje eu sou muito feliz. Sou muito feliz. Já tenho mais de 15 anos de felicidade. Se hoje eu deixar para fazer, para querer namorar, para querer casar, querer outra coisa, por exemplo, ah, eu vou ver se eu sou... Não, não, não adianta. Não adianta. Eu estou muito feliz aqui. Eu me realizo aqui. E olha, tem gente que olha... Quantas vezes as pessoas olham para a gente e falam, ai, tadinho dele. Tadinho dele. Ele não casa. Tadinho dele que não pode ter uma relação sexual. Tadinho dele. Tadinho o quê, filho? Tadinho o quê? Você fala... As pessoas que falam isso é como se a gente fosse... é como se a gente estivesse sofrendo. Como se a gente tivesse um fardo aqui nas costas. Ai, não posso ter uma esposa. A igreja disse que eu não posso ter uma esposa. Não, não é assim, não, viu? Não é assim, não. Não é que eu vivo o dia inteiro aqui choramingando. Ai, que saudade. Ai, que vontade de ter uma esposa. Não. Eu encontrei algo melhor que uma esposa, minha gente. Eu encontrei algo melhor. Repito, algo que nenhuma mulher ia conseguir preencher. Então, se eu estou falando que eu encontrei algo melhor, eu não estou choramingando que eu não casei, não. E ninguém precisa choramingar pelos padres. Agora, se tem algum padre choramingando porque não casou, é porque ele já está um pouco em crise. Já está em crise. E aí, ter que avaliar a sua vocação. E aí, aí é outro fator, é outro assunto. Não dá pra mim entrar aqui. E todos nós estamos suscetíveis a isso, inclusive eu. Se eu abandonar minha vida de oração, se eu abandonar a minha fidelidade a Deus, se eu abandonar a minha fidelidade a Deus, a minha vida de oração, a tudo que eu tenho que fazer, eu vou ficando carente, eu vou perder no meu foco, eu vou perder na minha essência e posso um dia começar a desejar um amor humano novamente. Mas aí já é outra coisa. É outra coisa. Então, por favor, não olhe os religiosos, as religiosas, os sacerdotes como pessoas que são tadinhas, coitadas delas. Não! Pelo contrário, você tem que olhar e babar como é lindo a vocação deles. Eles não têm esposa. e são felizes. Por quê? Porque eles se consagraram totalmente a Deus. Então, você tem que babar e dizer como é lindo uma pessoa que se consagra totalmente a Deus. Como é lindo! Gente, isso aqui é uma riqueza da igreja. É uma riqueza da igreja. Então, o caminho e às vezes quando a igreja está em crise, algumas pessoas falam assim, ah, é por isso que está em crise a igreja. Os padres têm que casar. Não! Talvez o que está faltando é a gente descobrir o valor disso daqui. Não é o casamento de padres, o casamento de religiosos e religiosas que vai mudar o mundo. Pelo contrário, talvez o que o mundo está precisando é disso. É disso. Da beleza de alguém que se consagra totalmente a Deus. O amor é o verdadeiro vínculo que une a alma a Deus. Ciente disso, faça das palavras do apóstolo as suas. Quem me separará do amor de Cristo? Quem me separará deste amor? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 35, em diante. Que alegria! Eu disse a vocês que era muita leitura, é um capítulo longo e eu não quis dividir ele que senão ia ficar sem compreensão, mas eu acho que valeu. Valeu muito a pena. a gente meditar, falando de castidade, é preciso tratar daqueles que se consagram totalmente a Deus, que é o meu caso, que é o caso de religiosos, religiosas, padres e às vezes até mesmo celibatários. Quantos celibatários tem dentro de comunidades de vida, comunidades de aliança? Como é bonito, não são religiosos, não são sacerdotes, mas decidiram viver o celibato, encararam como uma vocação, uma verdadeira vocação. Gente, isso que eu estou falando é vocação. Não adianta você querer viver isso daqui se Deus não te chamar para isso aqui. Por que o Frei Gilson vive e enche a boca para dizer que é bom? Dizer, olha, eu estou feliz. Sem mulher eu estou feliz, sem casamento eu estou feliz. Por que eu encho a boca para dizer isso? Porque é minha vocação. E quando é vocação, se Deus chamou, Ele vai dar a graça. Agora, não adianta você forçar a barra, não adianta você forçar a coisa, porque pode não dar certo. Aliás, muitos dos que desistem, muitos dos que abandonam a vida religiosa ou o sacerdócio, talvez muitos, alguns, perceberam que erraram no discernimento. Perceberam que erraram no discernimento. ou seja, não era para eu ser padre. Era para eu, minha verdadeira vocação é o casamento. Tem muita gente que entra nos freios e fica anos com a gente e só depois de anos, gente, isso é muito comum, depois de anos, 10 anos dentro do convento, ela começa agora, ela entrou muito nova e ela vai amadurecendo dentro do convento. Depois de um certo amadurecimento, de várias crises, ela chega à compreensão. Dentro do convento, eu estou sentindo que a minha vocação é o matrimônio. Não é nem que ela está sendo tentada pelo diabo, não. Ela está descobrindo dentro do convento que a vocação dela não é a vida religiosa, mas é o matrimônio. E muitos deles, a gente chega, irmão, vai, vai fazer o que é a tua vocação porque não é aqui o seu lugar. O que eu quero dizer com tudo isso? não adianta forçar a barra, é vocação, é chamado. A virgindade, a castidade, a castidade completa, digamos assim, o celibato, é uma vocação. Não é uma coisa forçada. Mas que Deus levante muitas pessoas com essa vocação, com este dom. E eu tenho certeza que esse vídeo está despertando em muitos esse desejo de dar toda a sua vida a Deus. e não dividir com outra pessoa o seu amor. Não dividir com o esposo o seu amor, com a esposa o seu amor, não. O meu esposo é Cristo. A minha esposa é a igreja. E a ela todo o meu amor, toda a minha dedicação. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo que será nosso último capítulo, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.